o que estamos aqui para começar mais um vídeo aqui do decimus freeplay no canal gamer 2 vamos começar aqui o vídeo da loja online que faz tempo que eu não gravo temos um conjunto de escadas modernas de loft 54,90 dinheiro em real nós temos as escadas ó tem a preta tem a branca essas pequenininhas também essa questão para peito parece escadas são conjuntos de escadas e grades de metal de vidro e vidro no metal e vidro festanças ao ar livre nós temos aqui festanças ao do ar livre balões conjuntos de mesa e luzes mágicas aqui ó balões de casamento brancos e tem os balões de casamento amarelos a peça central de casamento branca a peça central de casamento laranja a árvore de luz mágicas rosa a árvore de luz mágicas vermelha árvore de luz luzes mágicas laranja árvore de luzes mágicas amarela árvore de luzes mágicas azul petróleo e a árvore de luz mágicas azul e mágica de luzes mágicas roxo que não dá para ver direito o que está acesa né se tiver acesa meu filho dá para ver não roxo não roxo não dá certo o banquete de páscoa tá chegando a páscoa banquete de páscoa curta páscoa com índice e este conjunto mesa de páscoa azul turquesa e essa aqui é a mesa de páscoa vermelha bonita e essa mesa de páscoa rosa tá mais para azul mesa de páscoa amarela nós temos aqui a cadeira de páscoa páscoa vermelha a cadeira de páscoa azul turquesa a cadeira de páscoa rosa opa tem a cadeira de páscoa amarela piquenique de páscoa vermelho piquenique de páscoa azul turquesa e piquenique de páscoa rosa piquenique de páscoa amarelo dinheiro em real vamos aqui para o próximo para iluminação de loft luminária de escrivaninha preta luminária de escrivaninha branca lâmpadas de teto de gaiola preta lâmpadas de teto de gaiola branca lâmpadas de parede de gaiola preta e lâmpadas de parede de gaiola branca seleção de lâmpadas de filamento para loft o sim adicional né por 194 90 eu não compro isso aí ele adiciona mais um sim na sua cidade conjuntos combinados de páscoa também em real tem para crianças que são os bebês tudlers e para os pais também só da mãe e esse é o do menino e ele fez pacote 2019 esse é o da menina acabei vendo que não tinha mostrado direito para vocês e essa é o do paisão tem aqui a moda de rua feminina de alta costura e eu não me lembro se eu tinha mostrado esse pacote para vocês outra vez a mostrar aqui é uma roupa bonita não decora feia porque ela foi bem feita tá eu gostei da roupa e os conjuntos também a pessoa vai se vestir bem você não sabe se vestir meu filho quando assim você aprende e pronto agora temos os móveis de chalé que na verdade para mim são os móveis do chalé com móveis daquele chalé de inverno chalé do do parque da neve também vai ser que é do parque da neve e essa mesa também tá lá e essas lareira também só que o piano acho que não piano tá não esse é o grande piano preto ele teve um evento de mercado que pode comprar ele esse pacote olha de 2017 temos as roupas casuais de pré-adolescente foi R$39,90 que também veio em 2019 mas essas roupas eu acho que elas são as mesmas roupas do pacote que tinha né do evento da festa do Dylan naquela época do lançamento tem aqui sapato eu acho legal os sapatos de hoje são meio mais bonitos os moletons o moletom vermelho ó fica bonito aí tem essa bermuda azul tem essa bermuda cinza tem mais dois sapatos eu tinha sapato desse não dessa cor não era cinza era enorme mas era super confortável moda borruchique para homem adulto pacote também de 2019 nós temos agora as calças que elas vem meio rasgada eu acho rasgada e remendada né é tipo rasgada com buraco e botar um remendo em cima aí nós temos esse aqui ó são os sapatos nossos tênis e várias estampas diferentes esse aqui cinza agora nós temos as blusas né as camisas é verde nós temos essa meio amarela cinzentada e nós temos essa cor de vinho nós temos três chafes de caixas de mistério mas também de dinheiro em real tá temos as roupas descontraídas masculinas nós temos essa calça aquela branca eu acho que é branca é branca assim branca gelo né eu não sei se é branca gelo vocês que sabem que tem de moda sabem mais essa aqui é verde é uma verde bonita nós temos esses tênis também ó tem esse aí ó da cor daquela calça acho que cada um combina com uma calça diferente mas é o traje completo né esse é o vermelho aí nós temos essas blusas essas jaquetas aí eu acho que são jaquetas bem bonitas tá eu colocaria no meu sim se eu pudesse essa aí é a que eu mais gostei essa daí aí tem vermelho isso me lembra as roupas do Clark Kent na série de Smallville nós temos aqui o pacote recepção chique nossa mesa de recepção fuxia chique mesa de recepção onyx chique placa onyx chique placa rosa metalizado chique sofá azul chique sofá oliva chique divisão onyx chique divisão rosa metalizado chique espelhos onyx chique espelhos em rosa metalizado chique plantas onyx chique e plantas em rosa metalizado chique tem a sala de estudo antiga olha acho que essa aqui não tinha eu não lembro qual foi o pacote que veio nós temos aqui a mesa de centro da galeria branca mesa de centro galeria preta isso aqui é estando em grandiosa de carvalho estando em grandiosa branca o conjunto de livros clássicos e conjunto de encilopédia conjunto antigo relógio antigo e dourado relógio antigo branco nós temos aqui o globo antigo nós temos aqui o globo envelhecido os monstruários elegantes temos o pedestal fucsa chique pedestal onyx chique pedestal fucsa alto chique pedestal onyx alto chique pedestal fucsa chique pedestal onyx chique pedestal fucsa alto chique pedestal onyx alto chique temos as prateleiras fucsas para bolsa chique prateleiras onyx para bolsa chique prateleiras fucsas para sapato chique e prateleiras onyx para sapato chique Não esqueça de deixar o seu like E verificar os links na descrição Talvez eu deixe os links Dos eventos que apareceram nesses pacotes Roupas para urbanistas Acho que essa aqui não tinha não Nós temos essa blusa A calça rasgada E o sapato preto para combinar Nós temos aqui Essa jaqueta Nós temos o sapato Não veio a calça Outra jaqueta marronzinha Tipo o Brock A calça combinando E o sapato Agora o sapato do outro não veio Não, foi a calça A camisa Ah tá, essa camisa combina com isso aqui Aí agora nós temos a calça Agora veio o sapato branco O tênis branco Aqui tem outra jaqueta E também nós temos aqui A calça Outro sapato Acho que esse conjunto combina Nós temos aqui outra jaqueta De outra cor Tipo Jaqueta do Tails Nós temos Nós temos a calça Nós temos esse sapato Que combina com essa outra jaqueta Aqui do lado Aqui a jaqueta Aí nós temos essa calça também E esse sapato Agora nós temos a decorações internas elegantes Luzes onyx chique Luzes em rosa metalizado chique Planta onyx chique Planta rosa metalizado chique Onyx prateado chique Cinza chique Cinza chique Magenta chique E onyx chique Temos também os acessórios modernos de cozinha Vamos a geladeira do chalé branca Geladeira do chalé prateada Geladeira do chalé preta Poliedro de teclado preto Não, de telhado Poliedro de telhado preto Decoração com livros Teclado Outra chave de mistério Que você ganha nas missões semanais Temos duas casas A pedaça da natureza E aposentos terrosos Temos as coleções mochino Os pacotes de moeda Pacote de banho Pacote esportivo Macacões femininos E limpa a piscina alta Então não vou mostrar o pacote mochino Não vou mais mostrar Porque o pacote mochino Tá mais saindo daqui É a mesma coisa a ele As chaves da caixa de mistério E a ursinha adulto Quer dizer, adicionaram mais um ursinho na cidade Ela não tá mais saindo Aí nós temos aqui O banquinho de aço amarelo O dos bebes Faz chorar em casamentos Do evento de casamento Coelho marrom Roupas femininas para adultas Janelas e venezianas paradisíacas E jaquetas e roupas casuais descontraídas para pré-adolescente Tchau 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 Tchau